E aí pessoal, beleza? Eu sei que faz muito tempo que eu não agarro vídeo pro canal Porque eu ando muito ocupada, quer dizer, eu estava muito ocupada com a escola Graças a Deus eu já acabei de fazer E eu estava fazendo muitos covers de dança Eu acho que vocês viram, ou se não viram Vejam E conversões em português Que inclusive fez o meu canal crescer E eu quero agradecer a todos vocês que me ajudaram a fazer o meu canal crescer Com essas versões que eu achava que eram muito ruins Mas vocês disseram que são ótimas Então muito obrigada Eu acabei de chegar de um teste, de uma audição Pra ser modelo ator ou youtuber Numa empresa chamada 4models Eu já fiz, já participei de uns testes pra ser modelo E eu não passei Eu já fui em workshops, assim, pra ser ator Pra melhorar, né, pelo menos, assim Esse negócio aí de teatro e tal De expressão Só que aí não foi organizado E era muito caro e etc Agora nesse eu me inscrevi de novo Eu cheguei atrasada Mas eu não queria chegar atrasada Mas eu tô do errado no dia de hoje Mas enfim No final deu certo Cheguei lá O negócio tava lotado Tinha gente do lado de fora Eu pensei, o que que tá acontecendo? Isso aqui não é qualquer workshop, não Isso aqui não é qualquer teste, não Isso aqui não é qualquer empresa E pior que é verdade Eu conheci bastante essa empresa hoje E eu vou ficar muito feliz Se eu trabalhar nela algum dia Teve a seleção de modelos, atores e youtubers Eu como cheguei atrasada Eu fui uma das últimas a ser avaliada, assim Tipo assim Tinha uma moça lá Que ela foi ver o perfil de cada pessoa, entendeu? Tipo, era uma fila Assim, tipo Bem organizado mesmo Tipo, diferente de outras coisas que eu já vi por aí Bem organizado De um por um Perguntando nome, idade Que você quer ser E tal E ela lembra o trono lá E aí no final ela falava assim O nome de quem não foi selecionado E o pessoal saía Enfim No meu grupo das pessoas atrasadas E de outras pessoas que Ocorreu algum problema lá com os nomes Eu não sei Era tipo, sei lá Umas sete pessoas No máximo dez E aí eu tava bem nervosa, né? A moça chegou assim E falou assim O que é isso na sua cabeça? Aí eu falei É Dread É Trança Não sei É tipo É tipo o cabelo dessa menina, sabe? Olha só As tranças dela são bonitas, né? Mesmo Não são Ela falou assim Você pode tirar isso? Posso Aí ela foi lá Quem é sua mãe? Aí eu, meu Deus Eu não quero falar com a minha mãe Minha mãe é aquela ali Aí ela foi e perguntou pra minha mãe A senhora deixa ela tirar esses negócios? Aí minha mãe Deixa, deixa Aí ela falou assim Você pode tirar pra mim? Aí eu, tiro Ela quer me ver sem essas tranças amanhã Porque ela precisa saber meu cabelo natural, né? Eu disse que queria ser modelo youtuber E sabe o que aconteceu? Eu passei Eu não sei como, mas eu passei Eu nunca passo em seleção de modelo Ou essas coisas Cara, eu dei uma cagada mestre Hoje É sério É sério Essa mulher é um anjo É tipo assim, olha Amanhã eu preciso ir lá E aí a gente vai aprender sobre várias coisas E também eu disse que eu queria ser youtuber Ela disse que queria ver um vídeo meu E ela pediu pra eu gravar um vídeo Então eu tô gravando agora Um vídeo, né? Pra ela ver Mas eu acho que, sei lá Eu disse pra ela que eu tinha vídeos antigos Mas estão Sei lá Eles estão meio ruins Não sei Eu não sei se melhorei Eu só piorei Mas eu tô muito nervosa Mas aí Se eu não passar na segunda fase Caramba Eu passei da primeira fase Isso já é muita coisa E também amanhã Vai ter o ator Léo E a atriz Lívia Eles fizeram Carrocel E Chiquititas Eu acho que vocês conhecem eles Vocês conhecem eles Vai ser super legal conhecer eles E trocar experiências Assim Não trocar experiências, né? Trocar tipo Conversar e tal E eu tô muito ansiosa pra isso Eu espero que vocês tenham gostado Dessa minha história Curta E maluca E Desse Meu jeito meio Rápido de falar Porque eu tô muito ansiosa E muito agitada Neste momento Porque eu não sei o que tá acontecendo E não sei o que vai acontecer comigo A partir de amanhã Então eu espero que vocês torçam por mim E espero que vocês não deem deslike nesse vídeo Porque Eu quero que vocês me dêem um desconto Porque eu não estou me sentindo muito bem hoje Porque eu estou muito ansiosa Estou muito ansiosa Estou muito feliz E eu sei que eu vou aprender muita coisa com eles E eu vou dar o meu melhor E é isso aí, pessoal Eu prometo que Eu vou fazer mais vídeos de agora em diante Já que eu acabei a escola Então eu tenho mais tempo, não é? Até o próximo vídeo, então Valeu, falou E aí E aí E aí